Pelé já teve alta. Foi internado no Hospital de São Paulo, no Brasil, para uma cirurgia à coluna. Edson Arantes do Nascimento, o verdadeiro nome da estrela do futebol, tem 74 anos. Este é o terceiro internamento desde novembro. Ao longo da carreira, Pelé marcou 1.280 golos, foi três vezes campeão mundial de futebol.